Lição Bola Baseball 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 Estar Be Estar Be Estar Be Estar Be Cidade City 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 Club 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 Amiga 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 glad, feliz boa, good lição, lesson, lesson bola, ball, ball baseball, baseball baseball estar cidade city club club feliz glad boa good boa good olá 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 aló olá aqui here 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 com 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 i i i i i i i in 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 introduzir introduce 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 they say let they say let they say let they say let lugal nice lugal nice lugal nice lugal nice park 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 olá hello aqui here como how eu I em in em in introduzir introduce 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 deixei let deixei let legal legal nice legal nice park 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 talk lay talk lay ciência science ciência science ciência science ciência science vejo, si, vejo, si, vejo, si Obrigado, thank, obrigado, thank, obrigado, thank, obrigado, thank, obrigado, thank, para, to, para, to, para, to. Acima, up, acima, up, acima, up, acima, up. Que loroso, warm, que loroso, warm, nós, we, nós, we, nós, we, nós, we, Bem-vinda, welcome, bem-vinda, welcome, bem-vinda, welcome. Você, 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 você. irmão 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 ciência ciência vejo see vejo see obrigado thank obrigado thank para to para to acima up acima up caloroso warm caloroso warm nós we nós we bem-vinda welcome bem-vinda welcome você you você you irmão brother irmão brother verifica check verifica check verifica check verifica check class Class. Venha. Come. Venha. Come. Venha. Come. Venha. Come. com licença, excuse, com licença, excuse, com licença, excuse, com licença, excuse, Have 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 Listen 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 Middle 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 Morning 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 Minha Morning Minha Morning Mãe Mother Mãe Mother Mãe Mother Mãe Mother Miss 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 Verifica Check Verifica Check Check Class 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 Venha Come Venha Come Come Com licença Excuse Com licença Excuse Excuse Ter Have Ter Have Ouço Listen Ouço Listen Mason Mayu Mea My My Mother My Mother Senhorita Miss Todo mundo Everybody Oi 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 Hi Oi Hi Eu mesmo Myself Eu mesmo Myself Eu mesmo Myself Eu mesmo myself e and e and e and e and name 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 new 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 imagine 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 Máquina Machine Máquina Máquina Machine Máquina Machine Buraco Hole Buraco All Buraco All Buraco All Solid 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 Todo mundo Everybody Todo mundo Everybody Oi Hi Oi Eu mesmo Myself Eu mesmo Myself E E And E And Nome Name Nome Name Novo New 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 Imagine 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 Máquina Machine Máquina Machine Buraco Hole Buraco Hole Soled Solid 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 Vestir Dress Vestir Dress Vestir Dress Vestir Dress Artista A viante A viante A viante A viante ahead ahead secret 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 Subtrair, Subtract, Subtrair, 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 Subtract, Escriturário, Clerk, Escriturário, Clerk, Escriturário, Clerk, Escriturário. Clerk. Ampla. Large. Ampla. Large. Ampla. Large. Ampla. Large. Fritar. Fry. Fritar. Fry. Fritar. Fry. Fritar. Fry. Hamburger. 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 Sair. Leave. Sair. Leave. Sair. Leave Sair Leave Vestir Dress Vestir Dress Artista Artist Artista Artist Adiante Ahead Segredo Subtrair 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 Escriturário Clerk Escriturário Clerk Ampla Large Ampla Large Fritar Fry Fritar Fry Hamburger 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 Sair Leave 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 parede ninguém ninguém inventar invent, inventar, invent, inventar, invent, invent, simples, simple, simples, simple, simples, 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 simple, capacete, helmet, capacete, helmet, capacete, helmet, relaxar, relax, relaxar, relax, 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 poupar, spare, poupar, spare, poupar, spare, poupar, spare, Opinião. 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 Aceita. Agree. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Violento. Violent. Violento. Violent. Violento. Violent. Violent. Pared. Wall. Pared. Wall. Ninguém. Ninguém. Inventar. Inventar. Invent. Simples. Simple. Simples. Simple. Capacete. Helmet. Capacete. Helmet. Relaxar. Relax. Relaxar. Relax. Poupar. Spare. Poupar. Spare. Opinião. Opinion. Opinião. Opinion. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Violento. Violent. Violento. Violent. Luta. Luta. Fight. Luta. 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 Bite. Lugar. Colocar. Place. Lugar. Colocar. Place. Lugar. Colocar. Lace. place escorregar fogo orgulhoso orgulhoso cavalo oars diferença 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 qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa voluntário 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 volunteer luta 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 lugar colocar place lugar colocar place escorregar slip escorregar slip fogo 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 fire orgulhoso proud orgulhoso proud cavalo cavalo oars cavalo oars biblioteca library biblioteca library diff food atisfyang difference 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 diferente Qualquer coisa. Anything. Qualquer coisa. Anything. Voluntário. Volunteer. Voluntário. Volunteer. Surpreendente. Amazing. Surpreendente. Amazing. Surpreendente. Amazing. Amazing. Linha. Rau. Linha. Rau. Linha. Rau. Linha. Rau. Construção. Building. Construção. Building. Construção. Да, building, construção, building, sussurro, whisper, sussurro, whisper, sussurro, whisper, ainda, still, ainda, still, ainda, still, ainda, still, atividade, activity, atividade, 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 at Activity, informação, 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 information, Programa, 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 Programa program, program, gráfico, chart, gráfico, chart, gráfico, chart, gráfico, chart, saudável, healthy, saudável, healthy, saudável, healthy, surpreendente, amazing, surpreendente, amazing, linha, row, construção, building, construção, building, sussurro, whisper, sussurro, whisper, ainda, still, ainda, still, atividade, activity, activity, information, 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 program, 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 gráfico, chart, chart, gráfico, chart, saudável, healthy, saudável, healthy, balde, bucket, balde, bucket, balde, bucket, balde, bucket, resistente, tough, resistente, tough, resistente, tough, refeição, meal, refeição, meal, refeição, meal, refeição, meal, desperdício, despediço, waste, desperdício, waste, desperdício, waste, desperdício, waste, fresco, fresh,olds, frasco, fresh, fresco, fresh, fresco, fresh, eyeshadow, fumar, cuidado, care, cuidado, care, cuidado, care, cuidado, care, meia ambiente, Meio ambiente Meio ambiente Excelente 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 Questionário Quizz Polluir-se Pollute Bald Bucket Resistente Refeição Meal Desperdício Waste Desperdício Waste Fresco Fresh Fresh Cuidado Care Cuidado Excellent Questionário Quiz Quiz Pollute 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 Win 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 Soul Health Health Soul Health Soul Health Health A Principal Main A Principal Main A Principal Main A Principal Main Engen Pilot Pilot Actor 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 Scientist 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 Angel Exemplo 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 Soldado Soldier Soldado Soldier Soldado Soldier, soldado, soldier, ganhar, win, ganhar, win, saúde, health, saúde, health, a principal, main, a principal, main, engenheiro, engineer, engineer, piloto, pilot, piloto, pilot, ator, actor, ator, scientist, 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 anjo, angel, anjo, angel, example, 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 soldier, 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 futuro, future, futuro, future, futuro, Future, futuro. Future, nature. Nature, nature. Nature, nature. Nature, nature. Nature. Plantar, plant. Plantar. Respeito. 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 Respect. Selvagem. Wild. Selvagem. Wild. Selvagem. Wild. Local. Site. Local. Site. Local. site, local, site, rose, 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 blitz, ticket, blitz, ticket, blitz, ticket, blitz, ticket, tamanho, size, tamanho, size, tamanho, size, lojista, storekeeper, lojista, storekeeper, lojista, storekeeper, futuro, future, futuro, future, nature, 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 plantar, plant, plantar, plant, respeito, respect, respect, selvagem, wild, selvagem, wild, local, site, local, site, rosa, rose, rosa, rose, values, gulitz, ticket, blitz, ticket, autumn, year,иях, rosé, rose, look, size, lojista, storekeeper, lojista, storekeeper, lojista, storekeeper. Plástico Recyclar 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 Shampoo 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 As vezes Sometimes As vezes Sometimes As vezes Sometimes As vezes Sometimes Usualmente Usually Usualmente Usually Usualmente Usually Usualmente Usually Passado Past Passado Past Passado Past Passado Homem Homem de negócios Businessman Homem de negócios Businessman Homem de negócios Businessman Homem de negócios Businessman director programador advogado lawyer advogado lawyer advogado advogado lawyer plástico plastic plástico plastic reciclar recycle reciclar recycle shampoo 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 as vezes sometimes as vezes sometimes usualmente usually usualmente usually passado past past passado past homem de negócios businessman homem de negócios businessman diretor director 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 programador programmer programador programmer advogado lawyer advogado lawyer president 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 pianista sopping, mall internet, internet glick, cleg tigela bowl tigela bowl rir laugh rir laugh rir laugh rir sr sr courir jog correr jog correr jog correr jog cibonets sop cibonets sop cibonets sop president 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 sep sr cibonets Dick cibonets gonges clack, click, clack tigela, bowl tigela, bowl rir, laugh rir, laugh senhor, sir correr, jog correr, jog cibonete, soap cibonete, soap bolo, cake bolo, cake bolo, cake bolo, cake lançar throw lançar throw lançar throw choro 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 fry banulho nois banulho nois banulho nois banulho nois nós Deus God Deus God Deus God Deus God Diligente 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 Clima 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 Nublado Cloudy Nublado Névoa Fog Névoa Fog Névoa Fog Névoa Fog Suave Mild Suave Mild Suave Mild Suave Mild Bolo Cake Bolo Cake Lançar Throw Lançar Throw Choro Pry Choro Pry Banulho Noise Banulho Noise Deus God God Deus God Diligente Diligent Diligente Diligent Clima Weather Clima Weather Electric Nublado Cloud lives Nublado Cloudy Cloud Nublado Cloudies Bend Nublado Cloudy Cloudy Nobly Cloudy Cloudy Nublado Cloudy Cloudy Nublado simbol, símbolo, simbol, simbol, símbolo, simbol, ventoso, windy, ventoso, windy, ventoso, windy, bravo, brave, bravo, brave, bravo, brave, bravo, brave, inteligente, clever, inteligente, clever, inteligente, clever, Por sorte, lucky, por sorte, lucky, por sorte, lucky, seco, dry, seco, dry, seco, dry. Foggy Nubuloso Foggy Nubuloso Foggy Nevado Snowy Nevado Snowy Nevado Snowy Nevado Snowy Ensoleado Sunny Ensoleado Sunny Ensoleado Ensoleado Sunny Viagem Travel Viagem Travel Viagem Travel Viagem Travel Símbolo Symbolo 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 Ventoso Windy Ventoso Windy Windy Bravo Brave Brave Bravo. Brave. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Por sorte. Lucky. Por sorte. Lucky. Seco. Dry. Seco. Dry. Nubuloso. Foggy. Nubuloso. Foggy. Nevado. Snowy. Nevado. Snowy. Ensolearado. Sunny. Ensolearado. Sunny. Viagem. Travel. Viagem. Travel. Rapid. Quick. Rapid. Quick. Rapid. Quick. Quick. 1xm is snowman 1xm is snowman 1xm is snowman temperatura 1xm is snowman temperature 1xm is snowman become believe calendário calendar calendário calendar 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 cycle cycle Ciclo Honesto 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 Sopa Soup sopa, soup guilson, waiter rapido, quick snowman temperatura 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 tornar-se become tornar-se become acreditam believe calendário calendário calendar ciclo cycle ciclo cycle honest 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 sopa soup sopa soup guilson waiter guilson waiter clássico classical courses classic classical Sasha classical classico classico brilho do sol sunshine brilho do sol sunshine brilho sunshine Brilho do sol Sorte Corredor 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 Esvoso Fábula 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 Fable Adorável 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 Nascermos born nascermos born nascermos born nascermos born 13 13 13 13 13 13 Dragão. Dragon. Dragão. Dragon. Dragão. Dragon. Dragão. Clássico. Classical. Clássico. Classical. Brilho do sol. Sunshine. Brilho do sol. Sunshine. Sorte. Luck. Sorte. Luck. Corredor. Runner. Corredor. Runner. Chevoso. Rainy. Chevoso. Rainy. Fábula. Fable. Fábula. Fable. Adorável. Lovely. Adorável. Lovely. Nascermos. Nascermos. Born. Treze. Thirteen. Treze. Thirteen. Dragão. Dragon. 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 Neve. Snow. Neve. Snow. Neve. Snow. Neve. Snow. No. Message. 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 Lua. Moon. 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 Lua. Moon. Lua. Moon. Perigoso. Dangerous. Perigoso. Dangerous. Perigoso. Dangerous. Friad. Holiday. Friad. Holiday. Friad. Holiday. Erros. Rice. Erros. Rice. Erros. Rice. Erros. Rice. Partida. Match. Partida. Match. Partida. Match. Convite. Invite. Convite. Convite. Invite. Convite. Invite. Convite. Invite. reason quam? as? neve message lua perigoso friado friado arroz rice partida match convite invite convite invite razão reason como? as? como? as? escolher choose aguard 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 pressa aguard 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 Male, masculino, male, cultar, collect, cultar, collect, cultar, collect, cultar, collect, ovo, egg, ovo, egg, ovo, egg, alimentação, feed, alimentação, feed, alimentação, feed, alimentação, Feed, inseto, insect, 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 distrito, district, distrito, district, distrito, district. Distrito. District. Escolher. Choose. Escolher. Choose. Aguarde. Hold. Aguarde. Hold. Pressa. Hurry. Pressa. Hurry. Abelha. Be. Abelha. Be. Masculino. Male. Masculino. Male. Coltar. Collect. Coltar. Collect. Ovo. Egg. Ovo. Egg. Alimentação. Feed. Alimentação. Feed. Inseto. Insect. 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 Distrito. 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 Queimar. Burn. Queimar. Burn. Queimar. Burn. Queimar. Burn. Paint Goal Objetivo Goal Objetivo Goal Igreja Church Igreja Church Igreja Church Igreja Church Lembrar Remember Lembrar Remember Lembrar 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 Remember Cumprimentar Greed Cumprimentar Greed Cumprimentar Greed Cumprimentar Greed Brilhante Bright 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 Sombrio Dark Sombrio Dark Sombrio Dark Sombrio Dark Esqueço Esqueço. Rainha. Queen. Rainha. Queen. Rainha. Queen. Queimar. Burn. Queimar. Burn. Pintura. Paint. Pintura. Paint. Objetivo. Goal. Objetivo. Goal. Igreja. Church. Igreja. Church. Lembrar. Remember. Lembrar. Remember. Cumprimentar. Greet. Cumprimentar. Greet. Brilhante. Bright. Brilhante. Bright. Sombrio. Dark. Sombrio. Dark. Esqueço. 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 Forget. Esqueço. Rainha. Queen. Rainha. Queen. Leader. 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 Rectangle. 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 Spultura Turkey Outro Outro Milho 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 Morando Memo Morando Memo Morando Memo Morando Memo Querida Honey Querida Honey Querida Honey Querida Honey Quadra Lock quadra detalhes leader rectangle rectangle grave turkey turkey querida honey quadra 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 lock deitar lay construir build build construir build construir build construir build lavo side lavo side castanho brown castanho brown brown claro clear 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 night 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 famous FAMOUS ESQUERDA LEFT ESQUERDA LEFT ESQUERDA ESQUERDA LEFT em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita escritório office escritório office escritório office postar post postar post post construir build lavo lavo castanho castanho claro clear 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 noite night noite night famoso famous 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 left 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 em linha Rita straight em linha Rita straight escritório 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 office office postar post 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 turn torrent during door Durante, 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 longe, away, longe, away, longe, away, nas proximidades, nearby, nas proximidades, nearby, nas proximidades, nearby, passear, sightseeing, passear, sightseeing, passear, sightseeing, passear, sightseeing, banco, bank, banco, bank, banco, bank, volta, round, volta, round, volta, round, volta, round, sugerir, suggest, sugerir, suggest, sugerir, suggest, sugerir, suggest, Enquanto. While. Enquanto. While. Enquanto. While. Mandar. Send. Mandar. Send. Mandar. Send. Mandar. Send Impressionar 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 Impress Durante During Durante During Longe. Away. Longe. Away. Nas proximidades. Nearby. Nas proximidades. Nearby. Passear. Sightseeing. Passear. Sightseeing. Banco. Bank. Banco. Bank. Volta. Round. Volta. Round. Sugerir. Suggest. 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 Enquanto. While. Enquanto. While. Mandar. Send. Mandar. Send. Impressionar. Impress. Impressionar. Impress. Cartão postal. Postcard. Postcard. Cartão postal. Postcard. Cartão postal. Postcard. Ferrovia. Railroad. Ferrovia Exposição Show Exposição Show Exposição Show Exposição Show Show Friends Front Friends Front Friends Front Front Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Sentir Feel Sentir Feel Sentir Feel Sentir Feel Feel Je Already Je Already Already Je Already Already Pass 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 Exame Difícil Ard Difícil Ard Difícil Ard Difícil. Hard. Cartão postal. Postcard. Cartão postal. Postcard. Ferrovia. Railroad. Ferrovia. Railroad. Exposição. Show. Exposição. Show. Frente. Front. Frente. Front. Enigma. Puzzle. Enigma. Puzzle. Sentir. Feel. Sentir. Feel. Já. Already. Já. Already. Passar. Pass. Passar. Pass. Exam. 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 difícil, hard, popped, or, popped, or, popped, or, popped, or, cedo, early, cedo, early, cedo, early, cedo, early, cedo, early, tigre, tiger, 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 roda, root, roda, root, rota, root, rota, root, porque, because, porque, because, porque, because, asia, 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 as Coração. Art. Coração. Art. Ilha. Island. Ilha. Island. Indiano. Indian. 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 Or. Pobt. Or. Cedo. Early. Tigre. Tiger. Root. 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 Porque. Because. Asia. 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 Descobrir. Discover. Discover. Coração. Art. Coração. Art. Ilha. Island. Ilha. Island. Indian. 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 Histórico. Historic. Histórico. Historic. 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 Velozes. 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 Tipo. Kind. Tipo. Kind. Tipo. Kind. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Huckens. Reach. Huckens. Reach. Huckens. Reach. Utronicum. Electronic. Utronicum. 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 Kunitar. Connect. Kunitar. Connect. Através. Through. Através. Through. Através. Through. Um negócio. Business. Um negócio. Business. Um negócio. Business. Um negócio. Business. Histórico. Historic. 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 Enviar. Mail. Enviar. Mail. Velozes. Fast. Velozes. Fast. Tipo. Kind. Tipo. Kind. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Alcanço. Reach. Alcanço. Reach. Eltrónico. Electronic. Eltrónico. Electronic. Conectar. Connect. Connect. Conectar. Connect. Através. Through. Através. Through. Through. Um negócio. Business. Um negócio. Business. Cozinhar. Cook. Cozinhar. Cook. Cozinhar. Cook. Bebida. bebida aéreas vacation pegar pay pegar 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 mudança change mudança change mudança change mudança change cão dog cão dog cão dog dog fail 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 precisar need precisar need precisar precisar need Ordem. Order. A fazer compras. Shop. A fazer compras. Shop. A fazer compras. Shop. Cozinhar. Cook. Cozinhar. Cook. Bebida. Drink. Bebida. Drink. Período de férias. Vacation. Período de férias. Vacation. Pergar. Pay. Pergar. Pay. Mudança. Change. Mudança. Change. Cão. Dog. Cão. Dog. Falhou. Fail. Falhou. Fail. Precisar. Need. Precisar. Need. Ordem. Order. Ordem. Order. Fazer compras. Shop. Fazer compras. Shop. Espaço. Space. Espaço. Space. Espaço. Space. Space. Forte. Strong. Forte. Strong. Amarelo. Yellow. Amarelo. Yellow. Amarelo. Yellow. Amarelo. Yellow. Lento. Slow. Lento. Slow. Lento. Slow. Lento. Slow. Avião. Airplane. Avião. Airplane. Avião. Airplane. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Lírio Oyito Oyito Um mercado Market Um mercado Market Market Um mercado Market Rico Rich Rich, rico, rich, rico, rich, rico, rich. Vender, sell, vender, sell, vender, sell. Espaço. Space, espaço. Space. Forte. Strong. Forte. Strong. Amarelo. Yellow. Amarelo. Yellow. Lento. Slow. Lento. Slow. Avião. Airplane. Avião. Airplane. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Lírio. 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 Mercado. Market. Mercado. Market. Rico. Rich. Rico. Rich. Vendor. 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 Sell. Mestre. Master. Mestre. Master. Mestre. 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 Retorna, 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 retorna proprietário, owner, proprietário, owner retorna, retorna, retorna hunt, catch 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 point 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 study sobrevivência survival rabo tail tail rabo tail rabo tail ial mestre master mestre 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 retorna return Retorna. Return. Proprietário. Owner. Proprietário. Owner. Quassar. Hunt. Quassar. Hunt. Pogar. Catch. Pogar. Catch. Orelha. Ear. Orelha. Ear. Ponto. Point. Ponto. Point. Estude. Study. Estude. Study. Sobrevivência. Survival. Sobrevivência. Survival. Rabo. Tail. Rabo. Tail. Juntos. Together. Juntos. Together. Juntos. Together. Juntos. Together. Preders. Lose. Preders. Lose. Preders. Lose. Preders. seguro seguro safe caro expensive caro caro expensive caro expensive metaf half metaf half metaf metaf half comunicar communicate comunicar communicate 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 mover move mover move mover 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 move questão question 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 fraco Weak, fraco Verato, cheap Juntos Together Juntos Together Perderes Lose Perderes Lose Seguro Safe Caro Caro Expensive Metade Half Metade Half Communicate 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 Weak Weak Brato Cheap Salve Save 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 Frio Cold Cold Frio Cold Frio Cold Planet Planet Planeta Planet 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 esta noite tonight seu sky Seu Dinheiro Money Parece? Sim Parece? Sim Parece? Sim Parece? Sim Serviço Service 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 Criança Kid Criança Kid Criança Kid Criança Kid Tor 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 Salve Save Salve Save Frio Cold Frio Cold Planeta Planet 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 Esta noite Tonight Esta noite Tonight Seu Sky Seu Sky Dinheiro Money Dinheiro Money Parece Seem Parece Seem Serviço Service 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 Criança Kid Criança Kid Kid Tour 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 Atrás Agau Atrás Agau Atrás Agau Atrás Agau Perna Leg Perna Leg Perna Lad Perna Leg Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Set kúkel put kúkel put kúkel put kúkel put somente just somente just somente just somente just empurrar push empurrar push empurrar push empurrar push telescópio telescope telescópio 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 vai-se down vai-se down vai-se down vai-se down brinquedo Brinquedo Terra Earth Terra Earth Terra Earth Terra Earth Earth Atrás Agau Atrás Agau Perna Leg Perna Leg Conjunto Set Conjunto Set Colocar Put Colocar Put Somente Just Somente Just Empurrar Push Empurrar Push Telescope 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 Baixa Down Baixa Down Brinquedo Toy Brinquedo Toy Terra Earth Terra Earth Earth Anel Ring Anel Ring Anel Ring Anel Azu Blue Azul Blue Azul Blue Azul Blue Plopulador Flout Pijsu Plopulador Flout Plopulador Plopulant float, flutuador, float, lado fora, outside, lado fora, outside, lado fora, outside, lado fora, outside, nave espacial, space shuttle, nave espacial, space shuttle, nave espacial, space shuttle, space shuttle, strange, 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 safe, cloud, 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 cloud Cloud. Prejuízo. Harm. Local na rede internet. Website. Local na rede internet. Website. Local na rede internet. Local na rede internet. Porcento. Anel. Ring. Anel. Ring. Azul. Blue. Azul. Blue. Flutuador. Float. Flutuador. Float. Lado fora. Outside. Lado fora. Outside. Nave espacial. Space shuttle. Nave espacial. Space shuttle. Estranho. Strange. Estranho. Strange. Nuvem. Nuvem. Cloud. Nuvem. Cloud. Nuvem. Prejuízo. Harm. Prejuízo. Harm. Local na rede internet. Internet. Website. Local na rede internet. Website. Porcento. 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 Leve. Light. Leve. Light. Leve. Light. Leve. Light. Branco. White. Branco. White. Branco. White. Branco. White. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Próprio. Own. Próprio. Own. Próprio. Own. Próprio. Own. show, ground, show, ground, show, ground, show, ground special, special, peepa, kite, pipea, kite, peepa, kite, peepa, kite Além disso, ósseo. Além disso, also Museu Museum 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 Circle 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 Leve Light Leve Light Branco White Branco White Saltar Jump Saltar Jump Próprio Own Próprio Own Chão Ground Chão Ground Special 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 Pipa Kite Pipa Kite Além disso Also Além disso Also Museum 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 Circle 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 Desenho animado Cartoon Cartoon Desenho animado Cartoon Desenho animado Desenho animado Cartoon Ocultar Ocultas Hide Ocultas Acultas Ocultas Hide Roche Rock Roche Rock Roche Rock Roche Rock Tesouras Scissors Procurar Seek Procurar Seek Procurar Seek Procurar Seek Implorar Beg Implorar Beg Implorar Beg Implorar Beg Significar Mean Significar Mean Significar Mean Significar Mean Passport 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 Solitário Lonely Solitário Lonely Solitário Lonely Solitário Lonely Febre Fever Febre Desenho animado Cartoon Desenho animado Cartoon Ocultar Hide Ocultar Hide Rocha Rock Rocha Rock Tesouras Scissors Scissors Procurar Seek 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 Implorar Beg Implorar Beg Significar Mean Significar Mean Passport 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 Solitário Lonely Solitário Lonely Febre Fever Febre Fever Remedio Remedio Medicine Remedio Medicine Remedio Remedio Medicine Borda Board Borda Board Board Borda Board 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 Escorrendo Runny Escorrendo Runny Escorrendo Runny Escorrendo Runny Acontecer Acontecer. Poema. Engraçado. Funny. Engraçado. Funny. Engraçado. Funny. Favorite. 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 Favorite A personagem Character A personagem A personagem A personagem A personagem Character A trece Cheer A trece Cheer Torcer, cheer, torcer, cheer, evento, event, 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 remédio, medicine, remédio. Borda, board, board, escorrendo, runny, escorrendo, runny, acontecer, happen, acontecer, happen, poema, 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 engraçado, funny, engraçado, funny, favorito, favorite, favorito, favorite, personagem, character, personagem, character, Torcer, cheer, torcer, cheer, event, 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 miss, shake, miss, shake, miss, shake, miss, shake, miss, shake, wife, wife, esposa, wife, esposa, wife, esposa, wife, along, 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 Importante Say 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 Without Say sem obedecer. 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 Relatório. Report. Relatório. Report. Relatório. Report. Relatório. Report. Segurança. Safety. Segurança. Safety. Segurança. Safety. Segurança. Safety. Eléctricum. Electric. Eléctricum. Electric. Electric. Electricum. Electric. Canto. Corner. Canto. Corner. Canto. Corner. Canto. Corner. Miss. Shake Mês Shake Esposa Wife Esposa Wife Ao longo Along Ao longo Along Importante Important Importante Important Sem Without Sem Without Obedecer Obey Obedecer Obey Relatório Report Relatório Report Segurança Safety Safety Eléctrico Electric 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 Canto Corner 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 Caso Case Caso Case Caso Case Caso Case Facto Fact Facto Fact Fact Facto 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 Medecer Sonolento Sleepy Sonolento Sleepy Sonolento Sleepy Sleepy road, estrada, road, estrada, road tráfego, traffic, tráfego, traffic tráfego, traffic, tráfego, traffic motorista, driver, motorista motorista, driver, motorista motorista, driver vehicle, vehicle vehicle, vehicle vehicle, vehicle vehicle poucos eeuw poucos eeuw poucos eeuw poucos eeuw solta drop solta drop drop fumaça smoke fumaça smoke fumaça smoke fumaça smoke caso case caso case case fact 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 sonolento sleepy sonolento sleepy sleepy estrada road estrada road tráfego traffic tráfego traffic motorista driver driver motorista driver driver veículo vehicle vehicle veículo vehicle vehicle pocos eeuw poucos eeuw solta, drop, solta, drop, fumaça, smoke, fumaça, smoke, manter, keep, manter, keep, manter. keep, todo, hole, cheio, bow, cheio, bow, cheio, bow, cheio, bow, cheio, bow. dentista, dentist, 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 dentist. dentist, árvore, tree, árvore, tree, árvore, tree. importam, matter, importam, matter. matter, ouvir, ear, ouvir, ear, ouvir, ear, ouvir, ear. advise, 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 advise. Aconselhar. Advise. Teste. Test. Teste. Test. Teste. Test. Test. Ausente. Absent. Ausente. Absent. Ausente. Absent. Ausente. Absent. Manter. Keep. Manter. Keep. Todo. Hull. Todo. Hull. Cheio. Bowl. Cheio. Bow. Dentista. 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 Árvore. Tree. Árvore. Tree. Importam. Matter. Importam. Matter. Ouvir. Ear. Ouvir. Ear. Aconselhar. Advise. Aconselhar. Advise. Test. Teste. Test. Teste. Ausent. Absent. Ausent. Absent. Obrigado.